Ah, eu vou voltar para o meu carro Ah, Sonic Ai, não! Começou uma mega batalha Com o Sonic Musculoso Volta aqui Não, cara, eu sou o Sonic.ex Musculoso Eu falei a vida inteira Com o Renato Cariani Pra ficar super potente Eu prefiro o Paulo Muzi Doncinha mágica Doncinha mágica Essa é uma batalha onde você está infernizando Toda a minha cidade E eu quero acabar com você de uma vez Não, você é muito forte Você é muito musculoso Ai, meu Deus, ele caiu Ele não pode de jeito algum acabar Ai, com a cidade Eu já sei, eu vou tentar persegui-lo Pra ver aonde ele vai com esse carro velho Olha só a lata velha dele Com certeza, o meu carro de polícia O meu blinder de polícia É muito melhor que... Essa lata velha anda muito rápido Ainda bem que tem uma escuta no carro dele Você nunca vai conseguir me pegar Eu já sei Eu vou ligar a minha sirene E vou acabar... Ele acabou batendo Eu acho que eu vou... Ai, toma Agora a batalha épica aqui E você não vai me capturar Porque eu sou muito forte Toma 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 Acabou de ser capturado Agora eu vou pegar o meu super hiper carro E eu vou para casa Quer saber? Na verdade eu vou pegar esse carro aqui Eu não tô nem aí É... Muito mais legal Galera O Sonic foi capturado pelo Sonic SuperMosculoso.exe Quem será capaz de salvar o Sonic? Eu não sei Mas eu acho que é o seu bebezinho Que tem muito mais poder que ele Então se inscreve no canal Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Tá ligado? Nenhum vídeo Você gosta muito de vídeo rápido Então esse daqui é o mais rápido de todos Aham Pela minha localização do meu celular Deixa eu ver Meu papai tá por aqui No localizando... Ah? Pera aí Caraca Tem um carro velho aqui Ah... Deixa eu analisar o que aconteceu Ah... Pelas minhas táticas Tem alguma coisa de... Ai... Tem a composição do meu papai no chão Eu ouvi uma briga Com certeza teve uma briga aqui Eu vou pegar essa gimbica velha E vou tentar localizar Aonde que tá o meu papai Ah... Esse carro Ele se controla sozinho Será que ele vai... Seguir o dono dele? Ah... Eu acho que ele tá seguindo o dono dele Ah... Ele tá ali na frente Pelo meu GPS Deixa eu analisar Ah... Ah... Vou levar Eu vou capturar o Sonic Ah... Outra família dele Outra família dele O filho todo Ai meu Deus Quem será que é esse? Tá com o... Ai meu Deus Acho que ele vai me ver Ele vai ter por esse carro aqui Ótimo Ele não viu Ele não viu Ah... Eu vou seguir ele Pelo jeito ele parece ser um Sonic muito forte e bravo Ele capturou o meu papai Ah... Eu já sei O que eu vou fazer Ele vai ter que me ver de uma vez por todas Porque... Eu não sou o pé forte Toma... Ah... Quem é você? Desce do carro Desce do carro Mão pra cima Mão pra cima Nunca... Ah... Ele acabou fugindo Ah... Vou tentar furar a roda Pronto, 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 pronto Ai... Ai ele vai vir Ele vai vir Ah... Eu vou ter que desviar desse carro Entre eles ou não Ah... Consegui Agora eu vou perseguir ele até a casa dele Pra ver aonde ele tá prendendo o meu papai Ah... 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 Meu Deus Ele tá indo ali Ele tá indo ali Ah... Ai meu Deus Tem uma caminhonete na frente da casa dele Será que é de alguém? Eu vou estacionar meu carro Bem... Bem no meio do mato Pra ninguém ver Ah... Não Ele quebrou meu carro Deixa eu me esconder Deixa eu me esconder Ah... 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 Pronto Ninguém vai me ver aqui Ah... Ai meu Deus Ai... Meu Deus Ele tá bem aqui Oxi O meu carro era pra estar lá na p... Mas deve ter sido trazido por alguma entidade mágica Obrigado, Jesus A astrologia deve ter trazido o meu carro Porque ela disse que nessa lua O carro ia aparecer Agora eu vou poder entrar e ver o meu prisioneiro Ele tá falando de um prisioneiro Será que é o meu papai? Eu esqueci Deixa eu me esconder na piscina Deixa eu me esconder aqui dentro Ele tá bem na porta, ele tá bem na porta Agora eu tenho que ver ele Ai meu Deus, eu tô escondido, eu tô escondido, eu tô escondido Aqui Tá, agora eu tenho ele lá pra sala Tem um... Graças a Deus ele não me viu e eu sou da cor do chão Eu vou entrar na piscina pra ele não me ver Ah, 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 pronto Ai, escondido Parece que eu vi água aqui Acho que era um peixe piranha Ótimo Agora eu tenho que ir aqui no meu esconderijo secreto Olha ali, tá escrito galassi Olha o barulho que tá fazendo Foi Uma vez aberta, sempre aberta Graças a Deus a porta ficou aberta Ai meu Deus Pronto Pronto, 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 pronto Ai eu vou deitar aqui pra ele achar que eu sou tapete Pronto Ele tá quietão? Por que ele tá quieto aqui? Nossa Realmente Tá tudo parecido mesmo Deixa eu passar pra cá Ele achou que era a forma do sucesso aquilo Deixa eu dar uma olhada aqui Será que tem um tapete azul por aqui? Ah, 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 ah Pronto Pronto, só que a cabeça de fora Olha só Olha que tapete bonito Deve ter sido meu agente Gordon Que trouxe esse tapete da Indonésia Ótimo Ai seu otário Tá preso aí, né Infeliz, fracassado Olha só Ele trocou os poderes do meu papai Meu Deus do céu Você me prendeu aqui e me deixou sem os meus poderes Seu Sonic musculoso Ah, meu filho vai vir aqui e vai acabar com sua raça Filho, aquele pequenininho? É, aquele mesmo Ai, ele tá rindo do meu papai Quando ele sair daqui eu vou dar um jeito de liberar meu papai E a gente vai acabar com ele Eu tô pensando o que aconteceria se eu nunca saísse daqui Mas eu vou sair porque eu tenho muito mais o que fazer na minha vida Ele saiu Ah, esperar ele fechar a porta Ah, ah, ele vai virar Pronto, pronto, pronto Ufa, graças a Deus Parece que tá seguro Porta trancada, ótimo Ele trancou a porta Papai, eu te encontrei aqui Papai, nós temos que dar um jeito de sair Ah, filho, você tem que dar um jeito de acabar com essa grade supersônica Combinou com nossos nomes Pra eu poder sair daqui e a gente acabar de uma vez por todas com esse Sonic do mal Ai, papai, pode deixar Eu vou pegar a minha supersônica e vou acabar com essa grade Três, dois, um e... Tchau Isso, papai Abri um por aqui Sai, sai, sai Ah, filho, eu consegui sair Agora, se ele aparecer aqui A gente vai acabar de uma vez com todas com ele Com essa sua arma supersônica Tá, papai, agora fica quietinho que eu vou acabar com ele Ah, papai Ah, ele veio da escada Ele veio da escada É a gola de usar a arma supersônica pra acabar Ah, meu papai vai me perseguir, vai me perseguir, vai me perseguir Ah, ele explodiu tudo Cadê, cadê A hora que ele aparecer aqui Eu vou usar o superchock da arma supersônica Ele vai moler Ah, ah, ah Aparece, aparece, aparece Cadê ele? Otário Toma Não, não, não Ele usou um dos poderes habilidosos Quando eles subirem a escada Eu vou acabar com a raça dele Ah, ah, ah Você acha que ele ganhou? Toma Ah, duas, mais uma Três Ih, ah Eu acabei com você E agora eu vou dar um jeito de sobreviver, meu papai Com a nossa arminha de choque Papai, levanta Yes Eu salvei o dia Invadi a casa do superchock Que foi tudo E agora eu vou embora Beijo, galerinha Deixa o like e se inscreve Tchau won Tchau.